Olá, essa é uma edição especial do Formação em Debate, um programa que é feito para que você, profissional da saúde, possa participar da melhor maneira dessa discussão. O tema discutido nessa edição é transtorno de comportamento na infância e adolescência. A nossa convidada é a doutora Silvana Rabelo, psicóloga, psicanalista e coordenadora do Eixo da Infância e Juventude do Rede Sampa. Você confere agora as perguntas que foram respondidas nas duas edições do programa ao vivo de sexta-feira. Para a gente poder começar essa discussão, eu queria que você falasse um pouco sobre o tema, pensando em todas as áreas de atuação dos profissionais que estão nos assistindo nesse momento. Então, acho que a primeira coisa importante é da gente, às vezes esse nome, transtorno do comportamento, sugere que é uma doença, de que é um problema. Mas, na verdade, é uma tentativa de organizar uma série de problemáticas que dizem respeito ao comportamento da infância e juventude. E daí já dá para imaginar quantos são. Eu diria que, basicamente, a gente tem, quem trabalha com infância e juventude, dois grandes eixos de preocupação. Aquele que diz respeito ao desenvolvimento, aos transtornos globais, aquilo que compromete, cognição, desenvolvimento perceptual geral, organização da subjetividade, do afeto. E esses que, de alguma forma, consideram que é uma criança que tem o seu desenvolvimento saudável, mas algumas coisas funcionam com dificuldade ou criam um sofrimento nas relações com a família, com a escola, né? E lógico, a criança mesmo, né? Então, os transtornos do comportamento englobam uma faixa enorme e tem esse nome, assim, um pouco generalizante, porque o CID, ele tem, ou o DSM, muitas finalidades, entre elas pesquisa, criar um código de linguagem internacional para que todo mundo consiga uma linguagem comum para falar de problemas semelhantes, né? Mas, certamente, hoje, cada um que estiver aqui fazendo uma pergunta sobre o transtorno do comportamento está imaginando uma situação talvez muito diferente do seu colega. Então, a gente vai tentar pensar um pouco nesse genérico, né? Perfeito, doutora. Então, vamos começar? Vamos lá. Olha, essa é a primeira pergunta que foi recebida pelo WhatsApp no final 0988. O que são transtornos de comportamento? Então, aí até continuando o raciocínio que eu estou fazendo com vocês, né? Uma criança em sofrimento, seja ele de que ordem for, né? Acaba tendo como primeira manifestação alguma alteração do seu comportamento ou alteração do comportamento em relação ao que esperariam dele, né? Então, sempre quando a gente pensa nisso, talvez mais importante que tudo, é imaginar que tem uma criança ou um jovem em sofrimento, com certeza uma família em sofrimento, com certeza uma escola em sofrimento, né? Então, o grande desafio é a gente tentar entender as bases desse sofrimento para que a gente possa fazer uma intervenção feliz, para que a criança possa retomar a tranquilidade da sua vida, da sua organização como pessoa, né? Bom, então a gente tem agora mais uma pergunta. Essa foi recebida pelo e-mail. Quem mandou foi a Célia de Jesus Oliveira. Como identificar tais transtornos na infância? Então, Célia, agradeço a tua questão, né? Porque eu diria que, por exemplo, a agitação, a dificuldade de se concentrar, a dificuldade às vezes de ouvir as regras, as coisas que a criança tem que obedecer, é uma manifestação tão comum, quando uma criança tem algum tipo de sofrimento, ou um adolescente também, quanto uma febre tem o seu lugar nas questões de saúde, né? Então, quando a gente vê que tem febre, a gente sabe que alguma coisa está acontecendo. Que a febre, ela não é o problema em si. Ela é a expressão, é a manifestação de um problema muito salutar, porque nos ajuda a descobrir isso e tomar as providências necessárias, né? Então, de uma maneira geral, eu acho que a gente que trabalha com a criançada, com a molecada, o que a gente tem que pensar, que a gente não está lá no escritório fazendo pesquisa ou qualquer coisa assim, que é diferente, né? A gente tem que pensar que é a febre, é o sinal de um sofrimento, não sei, de causas muito variadas, né? Então, o nosso olhar tem que ser mais atento, né? A gente tem que olhar o ambiente, onde ela está, as dificuldades que ela possa apresentar, que está gerando esse sofrimento que ela expressa através dessa inquietude, essa dificuldade de estar vivendo com prazer e tranquilidade as situações da vida, né? Ó, a gente tem mais uma pergunta. Essa também foi recebida pelo e-mail, quem mandou foi o Rogério Tadeu da Silva. Quando e com quantos anos é possível identificar um transtorno de comportamento na infância? Aí, Rogério, não é tão fácil, sim, a gente responder a tua pergunta, exatamente porque os transtornos do comportamento são um leque muito variado, que vai de hiperatividade, a questões de obediência, a questões de enurese, é um leque muito amplo, né? Eu diria que em relação aos transtornos do comportamento, como a gente não está falando de preocupação em especial com o desenvolvimento, Então, os primeiros anos de vida, eles não são tão importantes nessa manifestação, porque os primeiros anos de vida, eles são muito importantes para o desenvolvimento, né? Os índices mais, que a gente tem que estar mais atento no comecinho da vida, primeiro, segundo, terceiro ano, são os índices de que a criança esteja se desenvolvendo bem, do ponto de vista orgânico, subjetivo e das funções instrumentais, cognição, motricidade, etc. e tal, né? As questões do comportamento vão começar a ser uma preocupação quando a criança já está, assim, pronta, vamos dizer assim, já é uma gentinha quando eu brinco, né? Já fala, já pensa, já tem a sua opinião, já tem o seu gosto, já tem as coisas que não gosta, já tem um pouco aquilo que as pessoas já começam a falar, a sua personalidade, né? Então, talvez daí em diante, sei lá, 3, 4, 5 anos, a gente possa já começar a pensar se aquilo é um transtorno, é uma preocupação, é um sinal de sofrimento, precisa de cuidado, né? Mais uma pergunta, doutora? Vamos lá. Olha, essa também foi recebida pelo e-mail e quem mandou foi a Ana Alice. Como detectar no adolescente o autismo que não foi detectado na infância? Ah, então, o autismo, é até legal essa tua pergunta, né, Ana? Porque ele é um transtorno global do desenvolvimento, né? Ele não está na categoria dos transtornos do comportamento. Eu só estou aproveitando a sua questão até para marcar essas diferenças, porque é lógico que o autismo acaba gerando questões de comportamento, relacionais, né? Mas também elementos muito importantes do ponto de vista do desenvolvimento, né? Então, geralmente o autismo na adolescência é um quadro bastante grave, no geral, quando ele não foi identificado ainda, quando ele não foi cuidado ainda, né? Então, a rigidez, a dificuldade de contato, a dificuldade de se submeter a situações de aprendizado, dificuldades da família, colocá-lo na ordem cotidiana, comer, dormir, coisas desse tipo. É um quadro bastante grave, né? Diferente dos transtornos do comportamento, que são quadros, de certa forma, mais suaves, né? Não sei se eu te respondo. E olha, lembrando que você pode fazer contato com a gente durante toda a semana. Não é necessário que seja somente durante o programa. Então, escreva para a gente nos contatos que aparecem aqui na sua tela. A gente está esperando o seu contato. Vamos para mais uma pergunta, doutora? Vamos lá, vamos a todas. Olha, essa foi recebida pelo WhatsApp. Quem mandou foi a Cida, da UBS Herculano. Em relação ao transtorno de comportamento infantil, qual o papel dos ACS? Nossa, que pergunta, Bárbara. Cida, super importante, né? Porque vamos ao trabalho, né? Eu acho que os agentes comunitários têm um papel muito importante. Até para ajudar a escola, né? Até para ajudar as equipes de saúde. Porque muitas vezes é quem conhece melhor que ninguém as condições de vida daquela criança e elementos que podem estar na base do seu sofrimento, né? A gente sabe que a gente ainda tem uma população bastante sofrida na nossa cidade, né? Que vivem em condição de vulnerabilidade social extrema. E muitas vezes isso já é suficiente para que aquela criança, que até se desenvolveu bem, mas esteja agitada, que seja mais indócio, que tenha mais dificuldade de obedecer as ordens, que seja um pouco indisciplinada pela questão da falta de cuidados ideais, desde pequena e muitas vezes da sua própria família, que também geralmente viveu uma situação de vulnerabilidade social muito grande, né? Então, eu acho que o agente comunitário, ele ajuda muito na compreensão do que está por trás desse sofrimento. Ó, vamos para mais uma pergunta, doutora? Essa foi recebida pelo ATS também no final 8669. Quais os efeitos colaterais para o uso contínuo de medicamentos, como a Ritalina, por exemplo? Bom, eu sei que são muitos efeitos colaterais, eu não sei exatamente todos, eu não sou médica, né? Mas eu acho que, do meu ponto de vista, o que eu sempre me preocupo muito dos efeitos colaterais, primeiro, é que ele cria o vício, né? O vício do uso de substâncias psicoativas. Então, hoje, porque a Ritalina é uma droga razoavelmente recente, mas hoje a gente já tem muitos jovens que começaram o uso de substâncias psicoativas com o uso da Ritalina, porque ele aciona uma região do cérebro que desencadeia prazer e nós todos, rapidamente, ficamos viciados em qualquer coisa desse tipo. Sem contar o vício psicológico daqueles que ficam se sentindo inseguros de estarem no mundo sem a Ritalina, né? E, às vezes, eles ficam muito melhores sem a Ritalina, mas ficam tão inseguros, assustados, que, acho que tem um terceiro efeito colateral, do meu ponto de vista psicológico, porque, assim, tirando os quadros realmente de ordem orgânica, que podem estar na base de uma hiperatividade, que são raríssimos, a maior parte não é disso que se trata, né? A agitação é aquele duro aprendizado que a gente tem que fazer desde pequeno, quando a agitação era a nossa expressão de sofrimento, porque a gente não sabia contar pro outro, a gente não sabia reclamar do que estava me chateando, a gente só ficava mal, né? Agitado. Mas a gente, né? Acho que todo mundo vai saber o que eu estou falando, né? O grande desafio da vida é a gente aprender a se acalmar nas situações mais adversas, né? Então, é um grande aprendizado que a gente exercita a vida toda, né? Estamos lá fazendo meditação, estamos lá fazendo um monte de coisas, pra gente conseguir manter a tranquilidade nas situações cotidianas, e ainda mais nas duras e tristes e complicadas, ou a tranquilidade numa cidade como São Paulo, né? Que hiperestimula a gente o tempo todo e a criançada também. Então, se a gente dá droga, a gente ocupa o lugar de ensinar a criança a se acalmar. Ela não exercita esse aprendizado. O que que acontece? Você tira a droga, ela volta ao ponto onde ela estava, aonde ela não sabia, continuou não aprendendo, porque o remédio é que acalmava artificialmente, e ela perde a oportunidade de crescer nos seus recursos psíquicos, em algo que é fundamental pra nossa vida, e pra qualidade das nossas relações, e pra nossa eficiência no trabalho, né? Então, eu vou ficar com essas por enquanto. Ó, a gente tem aqui mais uma pergunta, ela foi mandada pelo WhatsApp, quem mandou foi a Kelly Cortez. Minha filha tem 13 anos e tem um humor muito estranho, hora bom e hora ruim. Muda muito rápido, não sei como agir. Vou só voltar um pouquinho à questão anterior, né? A gente tem um filminho muito legal, que tá até no YouTube, tá disponível. De repente, se o pessoal aqui conseguir colocar pra vocês o link, né? Onde a questão da Ritalina é super explicada pela médica pediata, professora Cida Moisés, onde ela fala dos efeitos colaterais, e a Janaína Diogo apresenta o protocolo. Então, eu vou ver se eu deixo isso acessível pra vocês verem com calma. Mas vamos à filha de 13 anos, né? Da Kelly. Então, Kelly, prepare-se, né? Sua filha chegou à adolescência. E eu diria que, de uma maneira geral, o adolescente tem um pouco esse perfil, né? Desse humor estranho, dessa instabilidade emocional. A entrada na adolescência é um período muito sofrido. Acho que, se a gente voltar atrás, a gente pode lembrar. Por um lado, parece que é lindo ser adolescente, mas na verdade é muito sofrido. Porque, até então, a gente é criança, isso quer dizer, são responsáveis por nós, né? A gente faz o que mandam, a gente reclama daquilo que os outros não deixaram a gente fazer. Mas, aí em diante, você começa a pegar a rédea da vida na sua mão. A se perguntar o que você quer ser, que tipo de mulher, tipo de homem, será que vai dar, será que não vai dar, será que o caminho que eu quero é possível, parece que todos os caminhos estão fechados. A questão da amorosidade, né? Do namoro, a questão da sexualidade. Nossa, é tanto problema na cabeça de um jovem de 13 anos, que ele só pode ter um humor bastante instável, né? Então, eu não posso dizer que seja essa a questão da sua filha, né? Não a conheço, mas é importante lembrar que é uma idade difícil. E eu acho que hoje ainda, com a rapidez das comunicações, os WhatsApps e tal, basta uma amiguinha contar algum comentário que não foi muito legal, pronto, que o humor cai, né? É muita informação e pouco jogo de cintura para administrar todo ele, né? Ó, a gente tem mais uma pergunta aqui, doutora. Essa foi recebida pelo WhatsApp no final 5868. Quais são os tipos de transtornos? Então, a hiperatividade é um tipo, né? Então, pela questão do comportamento agitado, pela questão do comportamento desatento, né? A gente tem aqueles ligados à conduta, né? Então, é a indisciplina, é a dificuldade de obedecer, é a dificuldade de ser gentil, é por ter comportamentos mais violentos, ou um descaso em relação ao outro, ao sofrimento do outro, né? E a gente tem também manias, ou coisas ligadas ao estado do humor, temperamento, personalidade, difícil, esses nomes mais populares, né? Que a gente vai encontrar. Então, até em relação ao comportamento com a alimentação, aos seus cuidados pessoais, né? Então, é um leque enorme, e isso é uma tentativa de agrupar numa certa unidade, né? Porque, de verdade, isso é fictício, isso é um arranjo, não é uma coisa natural, isso não é assim igual um pé de maçã, que naturalmente é um pé de maçã. Não, isso é uma tentativa de fazer um cestinho de questões que são de uma ordem, que diz respeito, que se expressam, muito mais do que tudo, se expressam através de comportamentos que trazem um desconforto para quem está ao redor, né? Ó, mais uma participação agora. Essa também foi recebida pelo WhatsApp no final 1786. Esses transtornos têm cura? Então, a ideia da cura, né? Ela sugere que seja uma doença, e de verdade não é uma doença, né? Diria, é um sinal de sofrimento, mas um sinal de sofrimento não obrigatoriamente é uma doença, né? É um sinal de que é necessário cuidar, é necessário olhar o que é que está acontecendo ali, né? Então, de uma maneira geral, os transtornos, sim, eles são muito passíveis de serem resolvidos, né? Se aquilo que está na base dessa inquietação, desse sofrimento, desse mal-estar na relação, ou essa indisciplina, essa dificuldade de se submeter ao educador, etc. e tal, não só aquilo vai se resolver, como a gente vai ajudar essa criança, esse adolescente a amadurecer, né? No seu lugar social, no mundo, em relação aos outros. Mais uma pergunta, doutora. Essa é recebida também pelo WhatsApp no final 2256. Como tratar esses transtornos? Então, né? Como os transtornos do comportamento, na grande maior parte, eles são multifatoriais, né? É uma série de coisinhas. Com muito menos importância do ponto de vista orgânico e com muito mais importância do ponto de vista social, ambiental e tal. Isso quer dizer que o ambiente é culpado? Não. Isso quer dizer que existe um sofrimento ao redor dessa criança, não é só da criança, não é só do adolescente. É que, às vezes, a criança e o adolescente comunicanam dessa maneira, né? Então, a gente tem aqui no SUS uma estratégia maravilhosa, perfeita para cuidar disso, que são as redes de atenção psicossocial. Aonde você tem a intersetorialidade, a gente tem o agente comunitário, a gente tem a equipe de saúde da família, a gente tem a escola como parceiro, né? A gente tem o conselho tutelar como parceiro, a gente tem a assistência, o esporte, a cultura. Então, a gente tem nessa riqueza, né? Se esse grupo todo estiver muito voltado ao cuidado dessa criança e do seu ambiente, porque o perigo é que a gente tem uma tendência muito grande a julgar. E aí a gente perde a nossa potência porque nós não somos juízes, né? Então, nós somos cuidadores. Toda essa turma de profissionais se reúne ao redor do cuidado. Então, quando tem um sofrimento, a gente tem que cuidar, a gente não tem que julgar, porque julgar aumenta o sofrimento. Então, a gente tem que, junto com a escola, com o conselho, com a assistência, com a cultura, com o esporte, criar uma condição de vida melhor para aquele jovem, para aquela criança, para aquela família, para aquela comunidade em sofrimento, para aquela escola, né? E assim, é com esse cuidado que, geralmente, a gente consegue reverter essa manifestação de sofrimento, que é lógico, irrita, deixa a gente com raiva, com vontade da bronca, etc. Agora, esse é um recurso privilegiado do SUS, porque a hora que a gente vai para o mundo privado, você não tem esse trabalho integrado, intersetorial. Eu acho que o mundo privado vai ter que aprender com o SUS, né? que tenha a sua eficiência, exatamente porque pode se olhar todos os fatores, já que é multifatorial, que estão na base. Bom, temos lá um pai desempregado, temos lá um sofrimento na dinâmica familiar, a gente tem lá uma escola que não tem mais paciência com aquela criança, a gente tem lá um conselho tutelar que está ameaçando mais do que ajuda. Então, a gente se sintonizar na ótica do cuidado e aí fica bem mais fácil. Mais uma pergunta. Essa também foi recebida pelo WhatsApp no final 26, 25. Quais as causas mais comuns para esses transtornos? É, eu diria que é o sofrimento ambiental, né? E o sofrimento ambiental, ele, acho que todo mundo vai também identificar o que eu estou falando, ele é contagiante, né? Então, às vezes tem uma pessoa em sofrimento numa família, especialmente, e todo mundo acaba sendo contagiado, né? E, às vezes, o começo do sofrimento, como eu dei um exemplo, pode ser o desemprego do pai, né? Geralmente são questões ambientais e geralmente são questões também transgeracionais, né? São famílias em sofrimento há muito tempo. E é porque elas, a gente sabe que com a nossa Constituição de 88, né? De onde nasce o SUS, de onde a gente tem ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente, é um reconhecimento de que a maior parte da nossa população é excluída social. Era excluída social, né? Não tinha direito à escola, não tinha direito à saúde, não tinha direito à vida de cidadão respeitável, né? Então, quando a gente coloca essas famílias em sofrimento pela primeira vez dentro dos dispositivos de saúde e dentro das escolas, é lógico que você tem um impacto que se traduz muito facilmente como transtorno de comportamento, porque são famílias que não conhecem a conduta da boa educação daqueles que são incluídos nessa sociedade privilegiada, né? Então, a gente tem mais do que tudo um choque sociocultural e é a ele que a gente tem que superar para que a gente possa realmente acolher essas crianças, esses jovens e essas famílias dentro do tecido social brasileiro e que eles se orgulhem de serem cidadãos brasileiros, né? Então, eu acho que as redes que compõem o SUS, elas são muito privilegiadas para suportar esse momento delicado e importante de transformação da nossa sociedade, né? Olha, o nosso tempo é curto, mas ainda dá tempo de você mandar as suas perguntas. Entre em contato com a gente e participe da discussão. É só enviar a sua dúvida por e-mail ou WhatsApp nos contatos que aparecem aqui na sua tela. E a gente tem mais perguntas aqui, não é, doutora? Olha, essa também foi recebida pelo WhatsApp no final de 19h40. Qual o papel da família nesses casos? É, como eu disse, né? Muitas vezes a família... A família sempre está em sofrimento nesses casos. Seja porque é difícil lidar com uma criança ou um jovem com transtorno de comportamento, seja porque esse transtorno de comportamento, na verdade, é uma manifestação de sofrimento familiar maior, né? Então, o cuidado, eu acho que sempre quando a gente fala de criança e adolescente, a gente fala de família. Não dá para pensar em cuidar de uma criança ou de um adolescente sem incluir a família nesses cuidados. Seja na escola, né? Seja nos dispositivos de saúde. Isso faz toda a diferença, né? Então, a família compartilha aquele sofrimento, de alguma forma. Então, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser cuidada, não julgada, cuidada, né? E é preciso se criar essa rede de apoio e de cuidado à família, à escola, ao ambiente, para que a criança não fique excluída dentro desses grupos, mas sim que isso seja uma crise que inaugura a superação e o começo de uma nova fase dessa família e desse jovem e dessa criança, né? Mais uma pergunta, doutora? Olha, essa foi recebida também pelo WhatsApp e no final 8808. O que se recomenda? Punir, oprimir e educar com dureza essas crianças? Qual é a melhor maneira de se lidar? Então, é ótimo, porque eu penso que sempre, para os trabalhadores, a maneira de lidar é o cuidado, né? Acho que o cuidado, ele não é duro, né? Ele é o acolhimento, ele é a compreensão, ele é a transparência, ele é a franqueza no sentido de perceber como o outro está sofrendo ou que situações que desencadeiam mais esse tipo de comportamento. Acho que tanto o pessoal da saúde como o pessoal da educação, né? A questão de como educar um filho é uma questão de cada família, né? Eu acho que os psicólogos já atrapalharam muito a vida das famílias, né? Em algum momento, aonde, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E hoje, as famílias parecem que precisam comprar um livro na livraria para saber como tem que educar um filho. E eu acho que essa retirada de poder das famílias, ela é desastrosa, né? Até porque a educação dos filhos, elas são muito mais transgeracionais do que informativa. Então, o jeito que eu educo meus filhos tem muito a ver com o jeito como eu fui educado e o jeito que eu aprendi a achar certo ser educado e não aquilo que eu não gostei tanto da educação, bom, ele tem a ver com a história da pessoa, né? E, então, essa é uma outra conversa, né? Então, a questão de educar com dureza ou não, não é a saída, em especial, para os profissionais, né? Eu acho que a questão de dentro da família é uma questão de faro íntimo de cada família e da sua história. Essa também foi recebida pelo WhatsApp no final 4017. O município de São Paulo soltou o protocolo de dispensação da Ritalina. O que você achou disso? Eu achei isso uma medida excelente, corajosa, porque sempre existe uma pressão do mundo capitalista muito grande para que se venda remédios, né? Então, qualquer tipo de regulação daquilo que vai ferir o lucro de grandes empresas, né? É uma medida corajosa e muito necessária, né? Porque a Ritalina é uma medicação, é um psicotrópico, é uma medicação, está já preta, ela tem consequências importantes, elas têm efeitos colaterais muito ruins, e, em especial, naqueles que estão em desenvolvimento, né? Crianças e jovens, aonde são mais vulneráveis a todo tipo de efeito nocivo, ambiental, médico, medicamentoso, etc. Então, foi muito importante porque deixou muito claro que, se existe a necessidade de tomar um psicotrópico, a gente tem um problema grave. A gente tem uma psicopatologia grave, portanto, tem que ser tratada por uma equipe interdisciplinar especializada em psicopatologias da infância, que são os CAPS, no caso, os CAPS infantis, né? E também determina que esse diagnóstico, ele só pode ser feito depois de uma avaliação interdisciplinar, incluindo visita domiciliar e visita escolar, para que a gente possa eliminar as múltiplas possibilidades de situações que podem estar gerando uma agitação numa criança ou num jovem, ou uma dificuldade de atenção, que é um comportamento muito comum em qualquer um de nós, quando a gente está preocupado, chateado com alguma coisa, em especial a criança e o jovem, que tem um poder de ação mais reduzido, né? De comunicação mais reduzida, então esse é um jeito de se comunicar. Então, com isso, a gente evitou esse uso automático do medicamento, como se fosse resposta para tudo, porque não é, né? Pelo contrário, a gente tem que resolver o que está na base disso, então estimulou a avaliação rigorosa, cuidadosa, do que está na base do sofrimento dessa criança ou desse jovem, dessa família e dessa escola, e que são motivos muito variados. Então, a grande minoria destes tem verdadeiramente um distúrbio que merece ou que precisa de um tratamento medicamentoso desse tipo, né? Então, maravilhoso, é um cuidado à nossa população maravilhoso. E se você quiser saber mais, esse protocolo é de número 98-2014. Vamos para mais uma? Vamos, eu queria só dizer que eu vou disponibilizar aqui na equipe um videozinho bem interessante, onde a Janaína Diogo conta a história da realização desse protocolo, junto com a Cida Moisés, que é uma pediatra muito importante, que sabe falar sobre as ações do medicamento sobre o organismo da criança, sobre os efeitos colaterais todos, então quem tiver interesse vai poder estudar isso em detalhes nesse filme. Perfeito, doutora, muito obrigado. Vamos para mais uma? Olha, essa foi recebida por e-mail, quem mandou foi o Rogério Tadeu da Silva. Quando e com quantos anos é possível identificar um transtorno de comportamento na infância? Então, Rogério, no comecinho da infância, nos primeiros anos, a preocupação principal é a organização da vida psíquica daquela criança, né? Então, se a gente for pensar, os pequenininhos são mal comportados, né? Vamos dizer assim, a questão do comportamento, ela não é algo esperado numa criança pequena, ela está aprendendo, ela está se organizando, ela está se desenvolvendo. nos pequenininhos, o importante é a gente saber se ela está tendo todas as boas condições para se desenvolver bem, de todos os pontos de vista, orgânico, ambiental e etc. Então, a preocupação com o comportamento, ela vai aparecer quando a criança está maior, né? Pelo menos lá, bom, perto da idade da escolaridade, aonde já se espera um tipo de comportamento mais parecido do adulto e, portanto, a gente pode encontrar alguns comportamentos que sejam uma sinalização para a gente de que aquela criança ou aquela família ou aquele jovem esteja em sofrimento psíquico e mereça o nosso cuidado, né? Perfeito, doutora. Ó, a gente tem mais uma pergunta pelo WhatsApp e quem mandou foi a Caroline, da UBS Jardim São Nicolau. Isolamento pode ser um sinal de transtorno de comportamento? Oi, Caroline. É bem legal a tua questão, né? Porque o isolamento, ele é um sinal de sofrimento. Sofrimentos que podem ser de várias ordens, né? Pode ser também de um transtorno de comportamento, mas pode ser de tristeza, pode ser de um sentimento de desvalor, pode ser por uma dificuldade de ajuste cultural, pode ter problemas na família, são tantas as causas que podem levar alguém, uma criança ao isolamento. Então, eu acho que é mais útil para a gente que trabalha com cuidado dessa população entender que é um sinal de sofrimento que merece o nosso cuidado. Olha, a gente tem agora também mais uma pergunta, também recebida pelo WhatsApp e quem mandou foi a Sida, da UBS Herculano. Em relação ao transtorno de comportamento infantil, qual o papel dos ACS? Ah, então eu gosto dessa questão da Sida, né? Porque eu acho que os ACS têm uma potência de cuidado em relação a isso muito grande, né? A começar, porque na base dos transtornos de comportamento, a gente tem muitas situações de sofrimento, de sofrimento familiar, de questões de toda a ordem, né? E o conhecimento mais próximo da realidade daquela família ajuda muito a se identificar com mais rapidez o que está causando sofrimento naquela criança e levando-a a ter um comportamento mais difícil para quem está à sua volta, né? Então, eu acho que as ACS, elas não só ajudam na compreensão da qualidade desse sofrimento, mas também na composição de estratégias de cuidado que são muito diversas para cada uma dessas crianças. Algumas precisam de um cuidado até estendido à família. Às vezes, cuidado de um problema que na base pode ser até econômico, né? A gente pode ter um pai muito deprimido porque não consegue trabalhar, aquela confusão em casa pela falta do dinheiro, e a criança pode começar a manifestar, né? Pode ter brigas em casa. Então, sofrimentos coletivos de uma família ou de famílias já num certo sentido transgeracionais que já vem sofrendo, e o agente comunitário consegue, junto com a equipe maior, fazer uma intervenção bem bacana. Muito melhor do que a da Ritalina, né? Ó, essa foi recebida pelo e-mail e quem mandou foi a Maria Eliana Santos. Eu tenho uma filha de 23 anos com transtorno de comportamento. Ela não consegue se socializar, não trabalha, não tem amigos, está há cinco anos no primeiro ano da faculdade e é minha filha única. Já fugiu de casa para morar na rua. O que fazer? É, assim, né? Do jeito que você descreve, imagina o seu sofrimento, né? Não é uma situação fácil e eu acho que o teu sofrimento maior é porque a impressão que dá é que isso ainda não está esclarecido para você, né? O que está na base dessas dificuldades da sua filha, apesar dela já estar com 23 anos, né? Eu diria que a melhor composição para te ajudar é uma equipe interdisciplinar e acho que o ideal é o CAPES do seu território, né? Que além de tudo, pode ter acompanhado já a história da tua filha, na escola, em outros dispositivos, né? Porque é preciso rastrear o que tem na base disso, se tem alguma questão orgânica, se é só um sofrimento psíquico e seja lá qual for a compreensão, encontrar uma estratégia em equipe para ajudá-la a superar isso e ajudar vocês, né? Porque o que eu sempre falo, o sofrimento de uma criança ou de um jovem é o sofrimento da família, não existe essa dissociação, como também é o sofrimento da escola, que também vive tantas dificuldades com algumas crianças e jovens, né? Com certeza, doutora. E só para lembrar para você que está assistindo, que você pode fazer contato com a gente durante toda a semana. Não é necessário que seja somente durante o programa. Então participe, mande a sua mensagem, a gente está esperando. Vamos para mais uma? Vamos. Olha, essa também foi recebida pelo WhatsApp no final 19 e 25. Como distinguir um comportamento característico de adolescente com um transtorno comportamental? Bem, eu acho essa pergunta interessante porque eu fico pensando que entre nós, que somos profissionais da área do cuidado, né? Eu não sei se é tão simples a gente fazer um diagnóstico de transtorno do comportamento, porque como eu disse, isso não é uma doença, como rubéola, que você tem lá uns sinais e você tem certeza que é rubéola. O transtorno comportamento é uma criação artificial de uma reunião de questões de comportamento que podem abater uma criança ou um jovem, né? Então o que nos importa é que quando ele apresenta um comportamento estranho, preocupante, trabalhoso, ele está em sofrimento, sua família provavelmente está em sofrimento e ele precisa de cuidado. Eu não sei se a gente precisa ter certeza se é um transtorno de comportamento, porque eu não sei se existe isso, né? Como eu falo, não é igual uma macieira, que todo mundo vai olhar e fala, isso é um pé de maçã. Não, transtorno de comportamento é um arranjo, é uma cestinha com flores do campo. Lá dentro tem de tudo e o que importa é que precisam de cuidados e que o ideal é que esses cuidados sejam numa equipe interdisciplinar do território, aproveitando as redes de atenção psicossocial que o SUS oferece como estratégia muito privilegiada no cuidado ao sofrimento psíquico de qualquer ordem, então, neste especial. Mais uma pergunta, essa também recebida pelo WhatsApp, no final 5868. Quais são os tipos de transtornos? E eles têm cura? Então, dentro dos transtornos do comportamento, como eu falei rapidinho no começo, a gente tem um leque muito grande, né? Da hiperatividade, ao comportamento de isolamento, ao comportamento mais indisciplinar, ou mesmo mais agressivo, mais violento. A gente tem um espectro muito grande de comportamentos que nunca se espera que uma criança tenha. Por isso que são chamados transtornos de comportamento, né? Se isso é sinal de sofrimento, e se a gente consegue acolher aquele sofrimento, encontrar uma equipe diversa o suficiente para dar conta das variáveis todas que estão na base daquele sofrimento, pode ser uma grande oportunidade, através desta crise, de uma superação. Nessa criança, desse jovem, vai se tornar alguém melhor, mais maduro, assim, de superação daquela família que, por vezes, está vivendo dificuldades importantes. Então, a gente não pode falar de cura, porque não é uma doença como a rubéola, que cura, né? Nem sei se cura, porque eu não entendo muito de rubéola, mas sim de um sofrimento que, se bem cuidado, sem dúvida, a gente vai ter uma evolução muito positiva. Olha, doutor, e a gente acabou de receber uma pergunta, também pelo WhatsApp. Como identificar transtorno de comportamento com falta de limites impostos pela família? Quem mandou foi a Carol, do NASF. Então, Carol, é muito boa essa tua pergunta, porque, na prática, é a primeira coisa que nos atinge, né? Porque é muito parecido um comportamento indisciplinar, por exemplo, com a necessidade de colocar os limites, né? Eu acho que, assim, só o conhecimento mais profundo, né? Até daquela família e daquele jovem, para a gente entender se tem algo por aí. E se tem algo por aí, eu não sei se isso significa que a família não está educando. Isso significa que, talvez, aquela família, por algum motivo, que só a história delas pode nos contar, tem dificuldade de ser diferente com aquela criança, ou com as suas crianças, né? Então, a gente aproveita aqui, né? Para lembrar que, com a Constituição de 88, e a entrada de tantos excluídos sociais, né? Completamente excluídos da sociedade, da saúde, da educação, do trabalho, do respeito e da cidadania, né? Quando a gente hoje pode abrir os braços da educação e da saúde para receber todos, sem distinção, dando a eles todo o direito e todo o respeito, né? Como cidadãos, a gente vai encontrar famílias com histórias muito difíceis e com padrões educativos muito diversos. Então, a gente tem que também entender essa complexidade. A gente tem choques de padrões educativos e comportamentais. Só que, se a ideia é acolher a todos e construir juntos uma sociedade melhor, né? A gente vai ter que, mesmo que haja alguma dificuldade de educar diferente, ir construindo essa possibilidade com calma. Porque, às vezes, a gente levou gerações para construir uma família desestruturada, né? Com violência, falta de recursos, falta de respeito. A gente, talvez, demore algumas gerações para resgatar uma certa harmonia, tranquilidade e uma condição de uma vida mais próxima daquilo que a gente considera mais harmônica, né? Então, acho que o povo trabalhador da equipe do NASC, que eu também admiro tanto, que vê e embate isso com esse sofrimento no cotidiano, precisa sempre estar expandindo os seus valores para acolher famílias tão diversas e tentando nunca julgá-los e, sim, cuidar, pensando na lógica da redução de danos, né? Cuidar o que é possível se cuidar e não exigir mais o que é possível se exigir. Talvez esse seja um caminho, não sei. Perfeito, doutora. E cada caso é único, né? Olha, a gente tem mais uma pergunta, também recebida pelo WhatsApp. Quem mandou foi o Augusto, da Saia Fidelis. Gostaria de indicações de livros, textos, sites e filmes que abordem o tema. Você já falou um, mas é importante frisar, né? Sabe, Augusto, quando eu vejo a tua mensagem, eu penso o seguinte, né? Eu acho que eu posso até tentar disponibilizar algumas referências ali sobre transtornos do comportamento. Mas o que eu acho que mais ajuda o trabalhador que está na rede, a gente que trabalha com gente, não é ser craque em transtorno do comportamento, sabe? Porque tudo isso é um blá, 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 sem humanidade. Eu acho que o que a gente tem que estudar é sobre o sofrimento. O sofrimento da periferia, o sofrimento dos jovens, o sofrimento das crianças, o sofrimento das famílias. São Paulo é uma cidade feita de famílias em sofrimento, né? Sejam aqueles que vieram do Nordeste porque não tinham o que comer, porque não tinha água para beber. Sejam aqueles que vieram da Europa enganados, acreditando que iam ter uma coisa e, na verdade, foram explorados. Sejam os descendentes da escravidão, seja o fato de que tantas famílias até ontem não tinham respeito. Então, eu acho que a gente precisa ler muitas coisas, se você me permitir, eu vou colocar também, sobre a nossa capacidade de compreender essa população que vive numa condição tão diversa, com tanto sofrimento e para que a gente possa se aproximar deles. Porque a ideia dos transtornos nos afasta, né? Parece que é um monte de doente que a gente vai tratar. Perfeito, doutora. Olha, essa também foi recebida pelo WhatsApp no final de 2007. Como deve ser a integração SUS e escola, pensando na evasão escolar e da dificuldade dos professores em lidar com algumas questões pessoais dos alunos? Pois é, né? Essa pergunta também é muito importante. Agradeço por ela, porque eu penso que, em relação à infância e juventude, não existe lugar mais precioso do que a escola, né? Porque ali é a ponte da família com a sociedade, é a construção desse cidadão que está saindo lá, daquele mundinho pequeno, com regras tão singulares, para esse mundo compartilhado que a gente tem que aprender a conviver. Então, as escolas, neste momento que a gente está começando a integrar essas famílias todas que nunca tiveram educação, escola, vivem num momento muito singular, né? Que ainda está precisando se construir. Estratégia de trabalho, compreensão dessas famílias, a gente está tendo que repensar muita coisa na escola para poder acolher essa população. E o SUS é uma maravilha nessa colaboração, né? Porque eu acho que o SUS já é todo criado sob essas novas bases, já é pensado para essa integração da nossa população numa sociedade diferente, né? Então, eu vejo que toda vez que o SUS entra numa parceria, as equipes de NASF e tantas outras, em parceria com as escolas, cuidando dessas famílias, ajudando a escola a entender essas famílias, ajudando a lidar com os embates, o comportamento da violência, do uso de substâncias, etc. e tal, eu acho que há uma união que nunca deveria ter sido dissociada, porque eu acho que todo mundo que cuida de criança tem que estar se falando, cuidam da mesma criança, cuidam da mesma família. Para que separar? Por que não juntar esses esforços? E não trabalhar na mesma direção, né? Então, eu acho isso muito, muito importante. Eu acho que é o grande caminho. E acho que hoje a gente até já começa a avançar um pouco, né? Em pensar nessa rede de atenção psicossocial, essa RAPS maior, que não é nem só saúde, educação, mas também assistência, cultura, o esporte, tantos dispositivos que a nossa cidade tem para promover uma infância e uma juventude mais saudável, mais feliz e que também possa apoiar as famílias numa perspectiva de futuro mais saudável, né? Olha, a gente tem mais uma participação aqui. Essa também foi pelo WhatsApp, mandada pelo WhatsApp, no final 4494. Os transtornos da infância e adolescência podem permanecer na fase adulta? Pois é, né? É interessante, né, essa questão, porque nós somos um só, né? Então, os nossos sofrimentos de quando a gente é bebê, criança, jovem, eles vão com a gente para a nossa idade adulta. Eu não sei se como transtorno, obrigatoriamente, porque às vezes a gente amadurece, a gente aprende novos jeitos de lidar com o nosso sofrimento, a gente aprende a se acalmar, né? Em vez de ritalina, a gente faz meditação, a gente aprende a ser um pouco mais complacente com os outros e com as coisas. Então, a gente pode levar essa história de sofrimento como o começo de uma vitória, de um crescimento pessoal muito grande. Na verdade, isso está na base de todos nós, né? Não existe quem não tenha um sofrimento. Nem todos são identificados, claramente, mas todo mundo tem inquietações, tem sentimentos lá dolorosos, tem conflitos, né? E eles são a nossa história. E eles são os desafios que fazem a gente crescer. Por isso que a ideia do transtorno, do comportamento, ele é uma ideia perigosa, né? Como se o cara fosse carregar o seu carimbo de ter nascido com defeito. E não é isso, o sofrimento não é defeito. Ele é a essência do humano, assim como a capacidade da compaixão e etc e tal, né? Mais uma, doutora. Vamos lá. Essa também pelo Whats, no final 8808. A falta de atenção e cuidado com esses transtornos pode, de alguma forma, impactar na violência urbana? Eu diria que a falta de atenção e cuidado as pessoas, de maneira geral, impacta na violência urbana, né? Eu acho que talvez aqueles que têm um transtorno de comportamento, que são percebidos mais rapidamente, né? Pelos outros, que tenham... Isso acontece até porque têm um comportamento mais expansivo, porque existem alguns sofrimentos muito comportados, muito bem comportados. E que é uma pena, porque aí as pessoas não percebem que se está sofrendo. E às vezes o sofrimento é muito maior do que aquele que é mais extrovertido, né? Mas é lógico que a extroversão, ela leva a um mecanismo de radiação. Então, por exemplo, se uma criança, ela é violenta, porque ela vive violência em casa. E provavelmente, se o pai ou a mãe são violentos, é porque muito provavelmente tiveram mães ou pais violentos. E assim vai. E bobear aquela criança que vai provocar a violência da professora na sala de aula, ou a violência de alguém na rua. A violência, ela gera violência. Então, a gente que é trabalhador do cuidado, ou mesmo da educação, a gente tem que saber que o nosso papel é estancar a violência, né? Então, esse é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter nessa construção de uma cidade menos violenta, porque a gente tem... Na verdade, aqui nessa cidade acontece muita violência, né? E o duro papel da gente é ser um amortecedor dessa violência, porque ela tende a se repetir sem reflexão. E a gente precisa conseguir parar para colocar no lugar da violência outro tipo de comportamento, que sem dúvida, o que vai ajudar é o comportamento mais amoroso, mais acolhedor, onde se possa perceber o outro para além da sua violência, né? Mas não é fácil. Tá vendo? Não fique de fora dessa conversa. O nosso tempo é curto, mas ainda dá tempo de você mandar as suas perguntas. Entre em contato com a gente e participe da discussão. É só enviar sua dúvida por e-mail ou WhatsApp nos contatos que aparecem aqui na sua tela. Vamos para mais uma pergunta, doutora? Olha, essa também foi recebida pelo ATS no final 2987. Considerando o programa Saúde na Escola, como os profissionais da saúde podem orientar os profissionais da educação sobre esses casos? Ah, muito legal, né? Porque eu acho que assim, o ideal é que o programa da saúde possa não só compartilhar estratégias muito legais e muito inovadoras que a saúde tem para grandes problemas que a educação vive, como drogas, como comportamento mais violento, indisciplina, e que eu acho que a saúde tem estratégias bacanas, né? Para oferecer pais na escola, entre outros projetos muito bacanas ali, né? Mas também porque as equipes de saúde da família geralmente conhecem as famílias, né? Os agentes comunitários conhecem muito bem as famílias. Às vezes pode ajudar a escola, que eu vejo às vezes até muito assustada com as famílias, né? A se aproximar, porque eu acho que não dá para ter educação sem essa conexão com as famílias. Não uma conexão de controle, né? Mas uma conexão de parceria. Então, é porque cuidar de uma criança é cuidar da sua família e etc. Então, eu acho que as equipes de saúde têm muito o que oferecer também na construção de uma compreensão de cada criança jovem e de cada família. Mais uma pergunta, doutora. Essa também foi mandada pelo WhatsApp no final 3387. Uma criança com transtorno de comportamento não atrapalha o desenvolvimento de outras crianças na escola? Essa criança não deveria estar em escola especial? É, muito boa pergunta, né? Eu gosto muito dos documentos internacionais que é uma coligação ONU, Organização Mundial da Saúde, Unicef, onde eles falam que o normal é a diferença. Eu adoro. É simples assim. Perfeito, né? Na verdade, todo mundo é muito diferente. E o grande desafio, inclusive, que se traduz na estratégia da educação inclusiva, é que a gente aprenda a conviver com as diferenças. Sejam elas quais forem. O que é mais irritado, o que é mais violento, o que é mais passivo, o que é muçulmano, o que é ateu, o que é cristão, né? Basta o que aconteceu ontem, aquela tragédia, né? E que a gente tem que aprender na infância, na sala de aula, a conviver com as diferenças com serenidade, né? Então, eu acho que, nesse sentido, hoje é uma direção mundial, não existe sala especial, escola especial, classe especial para ninguém, né? Eu acho que pode ter uma classe de apoio, sim, mas todo mundo tem que aprender a conviver com todo mundo, não importa quais sejam as dificuldades. Então, uma criança que coloca um problema, como transtorno de comportamento, ou qualquer outro, né? Na verdade, ela está ajudando aquela classe a aprender a conviver com gente, porque gente é diferente um do outro. Tem um monte de limitações, um aqui, outro ali, um é nervoso, o outro é calmo, outro é cego, outro é surdo, e a gente tem que aprender a conviver harmoniosamente, né? Perfeito, doutora. Olha, a gente tem mais uma, essa também pelo WhatsApp, no final 2456. Temos casos de adolescentes em abuso de substâncias que não aderem a tratamentos propostos por UBSs e CAPs. Chegam demandas da Justiça solicitando internação involuntária. Fale sobre. Pois é, né? É verdade. Não são só crianças e jovens que não aderem a muitos tratamentos, né? E não é só tratamento de abuso de substância. A adesão ao tratamento é uma posição em relação à vida, né? Eu tenho que querer muito ficar bom, querer muito me curar, mudar de vida. E se a gente for pensar bem, cada um de nós relutamos a algum tratamento que a gente deveria fazer, né? Então, eu não sei se seria muito justo o mundo onde nos obrigasse a fazer o tratamento de colesterol que eu não quero fazer, ou a parar de comer doce já que eu sou diabética. Eu não sei se a intervenção, a internação involuntária ou qualquer tipo de tratamento obrigatório dessa maneira é um direito numa sociedade democrática. e acho que eu não sei se isso resolvesse, eu ainda ia pensar no caso, né? Mas o nosso sucesso com internação compulsória e com qualquer tratamento obrigatório é muito pequeno, né? A gente sabe que quando a gente consegue sucesso num tratamento é através da conscientização do outro que é um processo longo, demorado que alguns acabam concordando e outros não, né? Então, esse é um problema também da gente viver com seres humanos que são diferentes da gente. A gente pode achar que ele nunca deveria fazer aquilo, mas ele acha que sim. Então, a gente pode cuidar, né? Daí que eu acho que a gente tem como política do SUS a redução de danos porque não é porque ele não faz tudo o que eu quero que ele não merece cuidado nenhum. Então, a gente oferece todo o cuidado possível a todo cidadão brasileiro, a toda criança, a toda família e todo adolescente. E o julgamento é por conta do juiz, né? A gente só oferece o máximo de cuidados que o outro pode receber e quem sabe isso inspira ele a querer mais. A gente tem mais uma participação. Essa também foi recebida pelo ATS no final 0056. E por que não tem um protocolo para esse assunto em específico? Atendimento à criança e adolescente com transtorno de comportamento? Então, eu diria até que a gente tem. Não sei se é um protocolo a palavra certa, né? Mas eu acho que as RAPs, as redes de atenção psicossocial, elas têm um lugar muito importante no tratamento a crianças e jovens com questões de sofrimento psíquico de qualquer ordem, né? E que dão a garantia desse atendimento interdisciplinar, o conhecimento da sua vida domiciliar, familiar, o conhecimento da sua realidade escolar e uma intervenção complexa. Eu acho que o mundo atual, ele gosta de soluções simples. Só que o ser humano não é simples. A gente não consegue resolver com simplicidade nenhum ser humano. Então, eu acho que do mesmo jeito que para algumas crianças a equipe interdisciplinar vai entender que a Ritalina é um medicamento muito importante para o conjunto das ações que vão ajudá-la a se integrar melhor, a se desenvolver melhor e a sofrer menos, né? Para outros não. Então, eu acho que a questão do transtorno do comportamento, como ele é esse leque variado e como cada um tem algum tipo de sofrimento na base ou vários deles, eu acho que as redes de atenção psicossocial, esse enredamento intersetorial no cuidado a crianças, jovens e famílias é um grande patrimônio que o SUS nos oferece no cuidado da nossa sociedade, né? Infelizmente, essa foi a última pergunta dessa edição do programa. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, doutora. Eu é que agradeço muito a vocês aqui, a equipe e a todos vocês que participaram e trouxeram aí suas reflexões, suas inquietações que são muito importantes para mim também. Obrigada. E você pode continuar em contato conosco enviando as suas dúvidas que serão encaminhadas para que a doutora Silvana possa responder. e aí Obrigado.